Ando me alimentando Do meu lançaço Ando pensando em você No dia inteiro Olhando pro mar O espelho do brilho da lua Tu és a rainha Que canta no meu terreiro A dona da banca O jardim da minha rua Morena, eu ando maluco Com o nosso amor Amor que nunca dança Com os pés no chão Preciso de férias urgentes No teu calor Agradeço de joelhos Quando beijo a tua mãe Vem morena Vem sambar As portas do palácio estão abertas Com vista pro rio que casa com o mar Vem morena Vem sambar O céu vejo-se todo de estrelas Só pra ver minha morena desfilar Ando me alimentando com teu sorriso moreno Ando me alimentando com teu sorriso moreno Desanovia meu cansaço Ando pensando em você o dia inteiro Olhando pro mar O espelho do brilho da lua Tu és o rei que canta no meu terreiro O dono da banca O jardim na minha rua Morino, eu ando maluca Com o nosso amor Amor que nunca dança Com os pés no chão Preciso de férias urgente Preciso de férias urgente Lá no Leblon Agradeço de joelhos Quando beijo a tua mão Vem morena Vem sambar As portas do palácio estão abertas Com vista pro rio que casa com o mar Vem morena Vem sambar O céu vejo-se todo de estrelas Só pra ver minha morena desfilar O céu vejo-se todo de estrelas Só pra ver minha morena desfilar O céu vejo-se todo de estrelas Só pra ver minha morena desfilar O céu vejo-se todo de estrelas Só pra ver Minha morena Meu moreno Samba Vem sambar Vem sambar Viva o samba! Rua das Tretas!